A cidade de Betim, na região metropolitana, anunciou que vai começar a vacinar na semana que vem adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Comorbidades, jovens nesta faixa etária que estão grávidas, lactantes ou puérperas, também vão ser imunizadas. Os adolescentes de 12 a 14 anos vão ser vacinados no anexo do Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador, já os de 15 a 17 anos, no Betim Shopping. A vacinação acontece das 9 às 5 da tarde com o imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa para uso em adolescentes. Em junho deste ano, a cidade vacinou estudantes de 12 a 14 anos da Rede Municipal de Educação, mas o processo foi interrompido pela Justiça, que alegou que a cidade deveria primeiro concluir a imunização dos maiores de 18 anos.